Fala pessoal, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos ao Conversa de Nerd. Eu sou o Saulo Ferreira e hoje estou aqui pra falar com vocês de todas as mortes que tivemos em Esquadrão Suicida. Várias delas foram muito chocantes e eu estou aqui pra listar todas elas e a gente conversar um pouquinho sobre essas coisas surpreendentes que aconteceram, né? Eu não estava esperando várias dessas mortes, é claro, eu sabia que vários personagens morreriam porque o próprio James Gunn já havia falado, mas o filme foi realmente imprevisível e chegou num certo ponto ali que a gente não sabia quem ia sobreviver, quem ia morrer e aqui então eu fiz uma lista seguindo uma ordem cronológica dos eventos do filme, beleza? Mas antes da gente começar, eu quero te convidar a se inscrever aqui no Conversa de Nerd se você curte esse tipo de assunto de filmes, séries, quadrinhos, a gente tem muita coisa legal lives e vídeos toda semana, tenho certeza que você vai curtir e tem muita coisa boa pra você, hein? Então se inscreve aí e ativa o sininho de notificações pra gente continuar conversando. Sem mais delongas, bora lá! Seguindo uma ordem cronológica, o primeiro a morrer é o Weasel, logo quando eles vão lá pra praia, a Doninha é o primeiro que morre afogado porque ninguém se preocupou em saber se ele morria ou não, mas a gente depois descobre que essa equipe na verdade havia sido mandada pra lá como uma distração, então a Amanda Waller estava pouco se lixando se o pessoal ia sobreviver ou não, então ela colocou a Doninha que era um cara bem descartável e ele morre afogado, ele é dado como morto por todo o filme e a gente vai descobrir que ele tá vivo só no final, naquela cena pós-créditos intermediária. Mas logo de cara ele morre e eu fiquei bem surpreso, eu falei, putz, fizeram o marketing em cima, a Doninha está nos trailers e eles decidem matar assim de repente e a gente já viu pra que caminho o filme tava indo. Seguindo aí a gente teve logo de cara o Blackguard sendo assassinado, ele havia planejado trair o grupo e entregá-los para o exército lá de Corto Maltese, mas ele simplesmente toma vários tiros quando chega lá e é morto junto com outros membros da equipe, como por exemplo o personagem Dardo, o Javelin, que também é simplesmente metralhado e morre ali na praia não sem antes deixar o seu Dardo, a sua lança com a Arlequina e até rende um momento bem interessante porque ele não consegue terminar a frase, ele não consegue falar pra onde que ela deve levar o Dardo e ele simplesmente morre e ela fica sem saber. E durante esse tiroteio lá em Corto Maltese, uma morte que me surpreendeu e muito foi a do Capitão Boomerang, porque ele foi nos personagens principais do primeiro filme. Então, como ele e outros como Arlequina e Rick Flagg estavam sendo aproveitados, eu achei que ele ia ser um dos protagonistas. Porém, ele também morre nessa batalha, logo no começo ali na praia, com os estilhaços das explosões voando nele e depois um helicóptero tombando e simplesmente dilacerando ele. E por falar em helicóptero, a gente tem também a Mongal, que participou super pouco e tentou derrubar o helicóptero que estava cercando eles e acabou morrendo na explosão sendo queimada naquela bagunça toda. Tivemos também o surpreendente OCD, ou em inglês, o TDK, o cara que desacopla, um poder super inútil que rendeu uma cena muito engraçada e, obviamente, um cara desse ia morrer, né? Ele tem dois braços que desacoplam, ele só conseguia dar alguns tapas nos caras. Então, obviamente, ele usando esses poderes completamente inúteis contra uma artilha pesada, é claro que ele ia morrer. E ele também é metralhado e morre ali na praia. Mas agora uma morte que eu também não estava esperando, assim como a do Capitão Boomerang, foi a do personagem do Michael Rooker, o Savant, ou o Sábio, como eles chamaram em português. Porque o filme começa com ele, então você é levado a acreditar que ele vai ser um dos personagens principais. Isso é proposital. Pra que, quando você menos esperar, ele seja brutalmente assassinado. E é isso que acontece. E, nesse caso, ele não morre ali no meio da batalha, ele tem um ataque de pânico e tenta fugir. Então, a Amanda Waller vai lá e explode a cabeça dele, conforme prometido, a todos os membros da equipe. E a morte dele também serve um pouquinho pra mostrar que a Amanda Waller não está de brincadeira e, se for preciso, se eles obedecerem, ela vai sim matá-los. E é exatamente isso que ela tenta fazer mais pra frente, no final do filme, quando os mocinhos se opõem a ela e tentam salvar a cidade. Então, a morte do Savant tem, sim, um objetivo narrativo aqui. E, embora sejam muitas as mortes dos personagens aqui, isso tudo só acontece no começo do filme, naquela cena inicial, quando o grupo vai pra praia cumprir a missão. Mas, por causa disso, inclusive por causa da morte de personagens importantes como o Capitão Boomerang, a gente já assiste o filme com o pé atrás. Como eu disse, é imprevisível. A gente não sabe quem pode morrer. E aí, no decorrer da história, conforme a equipe está ali tentando cumprir os seus objetivos e também descobrindo segredos, a gente encontra o pensador, o personagem, que é basicamente um cientista que tem feito experimentos no Starro e manipulando pessoas. O cara é completamente louco, frio e cruel. E ele também é um dos personagens dos quadrinhos aqui, que acaba morrendo pelas mãos do Starro numa mutilação de vingança. Afinal, o ser alienígena estava sendo usado como cobaia. Então, quando ele tem a oportunidade de pegar o cara maluco que fazia experimentos nele, ele não perdoa, embora o pensador até tente se desculpar e falar pra eles conversarem. Mas o Starro não quer saber e simplesmente mata o cara. E aí, nessa sequência do clímax do filme, a gente tem a morte do Rick Flagg. E essa morte também foi muito surpreendente. Eu não estava esperando, porque o Rick Flagg é o único que não é um bandido ali, que não é um criminoso, um presidiário. Eu esperava realmente que ele fosse sobreviver. E isso é muito bacana, porque sai da nossa expectativa, sai do previsível e surpreende. Eu fiquei com muita dó e me fez odiar muito o personagem do John Cena, o pacificador. De verdade, eles vão ter que trabalhar muito na história desse personagem, pra que o público venha se afeiçoar ele e querer assistir a história desse personagem na sua série spin-off lá na HBO Max. Porque, embora ele já tenha falado aquela frase absurda, né? Que ele pode matar quantos homens, mulheres e crianças pra conseguir a paz. Uma frase bem controversa. A gente não tinha visto ele matar um personagem com o que a gente se importava. Então, a morte do Rick Flagg significa ir muito aqui pra trama. E também pra mostrar do que esse personagem é capaz. E por último, na batalha contra o Starro, a gente tem a morte do Homem Bolinha, que eu também não esperava. Embora na cena que ele fica gritando que ele é a droga de um super-herói, pelo ângulo que tava ali colocado, eu falei, ele vai morrer. E aconteceu. Ele foi esmagado pelo Starro. Simplesmente morreu. Foi bem surpreendente. E vale destacar aqui que, no roteiro original, o James Gunn queria que a Caça Ratos morresse. Mas ele acabou mudando de ideia, porque ela é uma personagem muito doce e meiga. Então, ia ficar meio bizarro. Embora ele também goste do Bolinha. Mas eu, de verdade, curti a escolha entre esses dois. Eu acho que foi melhor o Homem Bolinha ter morrido ali como um herói e a Caça Ratos ser sobrevivido. Afinal, ela é a única que não é uma criminosa cruel, que não cometeu atrocidades. Aliás, eu fiz um post sobre essa personagem lá no Instagram do canal. O Conversa de Nerd Underline. Acompanha a gente lá, porque também tem muito conteúdo bom, hein? E comenta lá quem foi seu personagem favorito. E então, chegando no fim do filme, a gente tem a pergunta. Com todas essas mortes, quem é que sobrevive para contar a história? E a gente tem o personagem do Idris Elba, o sanguinário, o Bloodsport, a Arlequina, da Margot Robbie, o Nanaui, Tubarão Rei, o Doninha, que a gente descobre que está vivo no final das contas, a Amanda Waller, que, embora nocauteada, sobrevive e vai, com certeza, continuar fazendo missões para o governo dos Estados Unidos, o desgraçado do pacificador, que traiu a confiança de todos, mas ele precisava sobreviver, afinal, tem uma série spin-off para chegar. Inclusive, é a cena pós-créditos do filme que mostra que ele sobreviveu e que a equipe da Amanda Waller vai precisar dele para alguma missão e a gente vai ver isso acontecendo na produção spin-off. E, por último, ela, a nossa querida Caça-Ratos 2, que também sobrevive e eu espero, de verdade, que ela apareça em mais produções da DC. Com esses personagens vivos, eles, com certeza, podem fazer uma sequência, tendo em vista que o filme foi um sucesso de público e crítica. Só espero que as bilheterias também ajudem, porque a gente está passando por um momento difícil e o cinema ainda não conseguiu se recuperar. E, não só isso, a gente também tem personagens do primeiro Esquadrão Suicida que podem ser reaproveitados e, aí, num terceiro filme do Esquadrão, a gente pode ter uma junção de personagens do primeiro filme e do segundo. Claro, aqueles que não morreram. Porque, por mais que a Warner esteja chamando de multiverso, vai ser difícil a gente engolir ver um personagem que morreu nesse filme aparecer num outro como se nada tivesse acontecido. Como se nessa terra, nesse multiverso, ele estivesse vivo ainda. Eu acho que eles vão seguir essa lógica aí. E é isso que eu tinha, então, para conversar com vocês, pessoal. Mas, antes de ir embora, comenta aí embaixo se vocês curtiram esse filme ou não. Qual foi o seu personagem favorito e qual morte mais te surpreendeu? Comenta aí para a gente continuar conversando, beleza? Mais uma vez, te lembre de curtir o vídeo porque isso ajuda bastante. Então, se você curtiu esse conteúdo, assistiu até aqui, deixa o like, por favor. E, se você ainda não é inscrito e curte esse assunto aqui, se inscreva porque tem muita coisa boa para você e vai ser muito bacana ter você aqui para a gente trocar uma ideia. Muito obrigado por assistir. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima conversa de nerd.